Agora eu quero falar com o meu amigo Sérgio Soares, com tanta história no futebol, como jogador, como treinador também. Cê tá bom, Sérgio? Cê tá falando de onde agora? Tudo bem, Milton? Em São Paulo, tô aqui em casa já preparando o almoço, né? Fazer aquele churrasquinho. Churrasco tem que ser perdigão, hein? Bom, a bola vem pingando. O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, queria abraçar até o Lorival, o Lorival Nogueira Luz Jr., agora o monstro de Poço Fundo, Roberto Kovacs, que nome bonito, hein? E o Marcelo Braga, é gente que ouve a gente. Sérgio Soares, o negócio é o seguinte, cê tá trabalhando, desculpa a ignorância, mas cê tá técnico de que time, ou não tá? Não, no momento não tô técnico de nenhum time, Milton. Tava técnico da ferroviária no Paulista, saí do Paulista e agora tô esperando aí uma outra situação, vamos ver. O que que tá acontecendo com a ferroviária? Que a entrada do Saúl Klein, um cara que fez o São Caetano, quase campeão da Libertadores América, o que que tá acontecendo na ferroviária? É, o Saúl assumiu lá, tá como investidor majoritário, né? A sequência de trabalho que precisa ser melhor elaborada, né, Milton? Você desenvolver um trabalho, o treinador não consegue desenvolver um trabalho do dia pra noite, e de repente é isso que o Saúl precisa entender, né, pra poder dar sequência pra um treinador. Eu saí, o Dado assumiu, o Dado também saiu logo em seguida, agora tá com o Paulo Roberto fazendo uma campanha muito boa na Série D, com possibilidades aí de buscar acesso, mas precisa ter o entendimento que o treinador precisa de tempo pra desenvolver trabalho. É verdade. Antigamente a Iugoslávia era chamada a seleção brasileira daquela região do mundo. E a ferroviária teve uma época que era chamada de o Santos Futebol Clube do Interior. Então é que ela cansava de fazer gol no Santos com Pelé e tudo. O Teia, um centroavante bom de cabeça, ele foi atilheiro no Campeonato Paulista, mesmo com o tal Pelé jogando pelo Santos ao mesmo tempo. Você lembra do Teia? Ah, não lembro não, Milton. Essa enciclopédia do futebol, só você. Ele vende carros hoje em Curitiba, entendeu? O Teia. Jogou no São Paulo também. Fazia muito gol de cabeça. Mas, Sérgio Soares, eu quero falar com você um assunto mais sério. Você que jogou bola e bem, é treinador competente. Como é que você vê o racismo hoje no Brasil e o racismo no futebol? Milton, a gente vive numa sociedade preconceituosa e o futebol faz parte da sociedade. Se o futebol faz parte da sociedade, o futebol também é preconceituoso. Então o futebol também tem preconceito, tem racismo também. O problema do racismo é que é um racismo velado. Isso que é a pior coisa que tem quando você não tem algo aberto para falar com relação a essa questão. A gente vê vários treinadores negros aí, no caso do Roger, eu, o Emerson Maria, o Cristóvão. São treinadores negros que têm capacidade para estar trabalhando em qualquer clube do futebol brasileiro, penso eu. E você tem como presidente negro só o Tiãozinho na Ponte Preta. Só o Tiãozinho é um negro. Então, a grande questão que eu vejo é que as pessoas acham e entendem que o negro não tem a capacidade de estar à frente de posições de liderança. E nós estamos falando de futebol. Então, dentro do futebol, eu entendo que não tem essa capacidade e, pelo contrário, eu acho que falta oportunidade. Oportunizar o pessoal da pele preta para poder desenvolver trabalho no encargo de liderança, que é o que a gente está comentando agora. Temos aí o Assunção, que era gerente do Água Santa. Temos o Sampaio na seleção como auxiliar técnico. Então, assim, todo mundo tem que estar se capacitando para buscar o seu espaço. Eu entendo que nós somos vítima, mas a gente não pode se vitimizar. O preto tem que buscar o seu espaço, tem que lutar. Vai ter que lutar mais, vai ter que lutar mais, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, apesar do engajamento por parte de todos, né, do pessoal da pele branca, dos pretos, para que isso acabe. E eu tenho certeza, talvez eu não aproveite essa situação, mas meus filhos, meus netos, com certeza, porque há um engajamento muito forte nessa questão, hoje em dia, com relação ao racismo, em especial dentro do futebol. No futebol, entrevistei você milhões de vezes na televisão também, e eu vou dizer uma coisa para você. Como você está bem articulado, hein, sobre o tema racismo. Eu falei isso para o Aranha, o goleiro, que está lá em Pouso Alegre, no meu sul de Minas Gerais. Falei para o Grafite agora mesmo também, o Grafite solto, conhece o mundo, jogou para tudo quanto é lado. E você também, que dirigiu 300 times, jogou 200 times. Você está muito bem informado e falando muito bem para a satisfação e honra dos seus colegas, amigos da comunidade negra. Obrigado, Milton. É importante a gente se preparar, buscar conhecimento, se capacitar e mostrar que a comunidade negra tem capacidade para poder desenvolver trabalho, sim, em todos os segmentos. Uma coisa que me deixou estarrecido e, ao mesmo tempo, foi a questão da Maju. A Maju, quando foi para a bancada do Jornal Nacional, ela foi aplaudida. Aí eu pergunto, ela foi aplaudida porque é uma profissional capacitada, competente, ou porque ela é uma profissional negra que chegou na bancada do maior jornal, dentro do cenário nacional que foi o Jornal Nacional. Desculpa estar falando de outra emissora, Milton. É só para fazer um comparativo com relação à questão da pele preta, que chega num ponto de destaque e tem que ser aplaudida. Eu acho que não, tem que olhar para ela como uma jornalista competente que chegou. E é isso que a gente precisa. O preto precisa chegar e tudo olhar com muita naturalidade, porque nós, além de sermos pretos, nós somos seres humanos. Perfeito, perfeito. E ainda mais no futebol, né? Eu cansei de falar hoje durante o dia. Eu, que eu sou pouco ou muito, eu devo ao futebol. E a paixão minha é pelos jogadores negros do Santos. Fiz até uma escalação. Aguinaldo Veludo ou Manga, é o primeiro dos mangas. Lima ou Coringa de lateral direito, Modesto e Arouldo na área, e Geraldino na lateral esquerda. César Sampaio, Oldema de volante e Mengal, viu, Figueroa. Dorval, que está doentinho lá em Santos, estou torcendo muito por ele. Coutinho, um tal Pelé. E Abel ou Edu na ponta esquerda. Quer dizer, eu amo o negro. Sem negro, eu não teria tido carreira no rádio e na televisão, viu, Sérgio? O negro faz parte da humanidade, né, Milton? Não podemos negar e nem deixar para trás de forma alguma. Vamos andar lado a lado, o negro e o branco, porque todos são seres humanos e o sangue que corre na pele do preto corre na pele do branco e é isso que a gente precisa entender. E como é que você viu o caso de um negro morto, assassinado aí em supermercado? Foi o Carrefour. Bem da verdade, os caras não eram funcionários do super, do maravilhoso Carrefour que tem no mundo inteiro, nesse supermercado. eram terceirizados, já foram demitidos pela empresa contratada pelo Carrefour, para a segurança, só que são inseguros. Só que agora, o que é revoltante, que na internet eu tenho milhões de seguidores aí nas três redes, eu estou defendendo mesmo porque assassinaram o cara. Ele foi comprar um pudim e morreu. Aí levantaram a ficha criminal dele, entendeu? É que realmente é muito grande. Tudo bem, mas agora, se você for matar todo mundo que tem ficha suja, tem trocentos políticos aí que vão para o paredão do Tiago Evara. É verdade, né, Milton? O importante era deter a pessoa, né? Não levar a pessoa a óbito, né? Uma atitude de violência, violência enorme, né? A gente sabe também os detalhes, você acaba se atentando aos detalhes, disseram que o rapaz deu um soco em um dos dois seguranças, e isso causou a fúria, a ira dos dois seguranças, que acabou levando o cara à morte. Então, prende o rapaz, prende o rapaz, leva ele para a delegacia, que é a delegacia, a polícia, a justiça é que pode realmente resolver toda essa questão. A gente num dia de consciência negra, né, Milton? É muito complicado, mas eu entendo também o seguinte, né, Milton? Não tem que ter consciência negra, tem que ter consciência humana, né? Tem que ter consciência humana, saber respeitar o próximo, respeitar as pessoas, respeitar o ser humano. E naquele momento era um negro num dia onde se está homenageando, falando sobre consciência negra, acontece um ato como esse. A gente não deve só pautar, né, uma situação somente quando acontece algo absurdo, como aconteceu nessa sexta-feira. A gente tem que continuarmos, nós temos que continuarmos a falarmos a respeito dessa situação, continuamente, como está sendo feito, para que isso acabe, e para que as pessoas entendam que o preto é um ser humano igual ao ser humano branco, porque todos são seres humanos. Mas eu fiquei horrorizado com o ato de tamanha violência que aconteceu, como foi com o Freud lá nos Estados Unidos também, né? A gente vê o quanto está todo mundo engajado para que isso não aconteça, e a gente vê essas situações se repetindo, e isso é lamentável. Olha, eu não consigo ler todos os comentários que são abertos, porque se você fecha é covardia, covarde que fecha. E eu tenho tudo aberto, tanto no UOL, quanto no band.com.br, no miltonneves.com.br, terceirotempo.com.br, eu tenho tudo quanto é espaço, Facebook, são dois, três Facebooks, tenho também, como é que chama aí, o Twitter, que principalmente tem 2 milhões e 300 mil seguidores, e temos também no Instagram, que eu adoro o Instagram, entendeu? Então eu fico lendo mais ou menos, porque eu publiquei aqui em defesa do rapaz que assassinaram. Aí tem gente que está aí na internet para tudo quanto é lado, o currículo dele, entendeu? O currículo dele, policial, é realmente complicado. Então aí a turma fala assim, está vendo? Você fica defendendo o cara? Isso não era boa coisa. Se estivesse na cadeia, eu não tinha morrido. Olha que maldade. É complicado, né, meu? O tamanho da agressão, da forma que foi, é isso que deixa espantado, né? E com relação a ser um negro. Prende o cara, prende o cara. Acho que o ideal é prender o rapaz. Prende o rapaz e deixa que a justiça decida lá essa questão da ficha criminal dele. A gente sabe que a gente também vive num momento, num país que a violência está muito grande. Eu entendo também, de repente, o sentimento das pessoas, né? Quando vê a ficha gigantesca do rapaz com relação à justiça. Mas prende o cara. Prende o cara. Para isso, nós temos justiça, né, Milton? Vamos dizer assim, dentro do país. É, como diz o Datena, né? O melhor apresentador da televisão brasileira, neste segmento também. Olha o tamanho da capivara deles. O pessoal põe assim na internet. A capivara realmente é muito grande. Isso é terminologia popular. O doutor Fábio Augusto também, que eu conheci outro dia, realmente também fala assim. Mas não interessa se a capivara do cara é grande, pequena ou inexistente. Você não pode matar. Porque o que tem de um político ladrão na história do Brasil, desde Pedro Alves Cabral, esse povo tinha tudo morrido, né? Uns 30%, 40%, 22,7%. Tinha que matar todo mundo, né? Ficha suja é o que mais tem, né? É verdade, né, Milton? A ficha que a gente vê de muitas pessoas aí, que estão circulando normalmente, né? Se a gente for fazer um comparativo, muita gente tem que morrer, né? Então não é assim que funciona. Eu acho que tem a justiça que está aí para poder, já diz justiça para poder fazer e julgar, né? Quem tem, quem deve para a lei. Não, a gente não pode ir com as nossas próprias mãos. A gente sabe que em alguns momentos você acaba tendo essa vontade em função de que tudo acontece aí. Mas não pode, né? Tem que a justiça poder tomar partido e resolver essa questão. O rapaz tem uma ficha enorme, tem uma ficha enorme, mas o ato dos dois meninos lá, segurança, não pode ser feito dessa forma, porque o rapaz tem uma ficha extensa e não dá para aprovar a atitude dos dois, segurança, que foi feito com esse rapaz lá em Porto Alegre, Milton. É, e os caras não sabiam que ele tinha essa ficha comprida, essa capivara, né? Como diz o da Atena, não sabiam, entendeu? Então, mataram mesmo sem saber. Agora, para terminar, meu caro Sérgio, na tua longa trajetória de volante e de treinador, você foi vítima de racismo pela torcida ou por algum adversário? Deu, eu tive um episódio lá no Sul, jogando contra o Juventude, era treinador do Santo André em 2008. Alguns torcedores que, desculpa a palavra, tá, Milton? Alguns imbecis, né? Atrás do banco, xingando eu, o Esteli, que é um preparador físico também da pele preta. Foi o único episódio que eu tive dentro do futebol com relação ao racismo. Eu entrei dentro do campo, paramos o jogo e a polícia pegou os dois indivíduos lá que estavam xingando. Foi o único episódio que eu passei na minha carreira, 15, 19 anos como atleta e 16 anos como treinador. Foi o único episódio que aconteceu comigo. Articulado, Sérgio Soares, meu velho entrevistado. O tempo passa pra nós, né? O tempo, nós vamos ficando careca, cabeça branca, não é mesmo? É verdade, Milton. Mas é, quanto mais vai passando, mais experiência você vai adquirindo e aberto a aprender cada vez mais. Eu acho que a vida é espetacular, porque você vai aprendendo, vai ficando experiente, vai vendo algumas coisas pra passar pros mais novos, no caso eu, meus filhos, no seu, seus filhos, seus netos. E a experiência é tudo, Milton. Sou seu fã, Sérgio. Boa tarde pra você, viu? Felicidades na tua carreira de treinador. Obrigado, Milton. Um abraço. Você sabe que eu te admiro demais, né? Ao longo de toda a minha carreira. Você fez parte da minha infância. O futebol, você tá sempre inserido nele por tudo que você representa pra nós, profissionais do futebol, Milton. Obrigado pela oportunidade. Um bom domingo. Um abração.